25 é natal 31 é ano novo 25 é natal 31 é ano novo 25 tô sentando palco 31 você senta de novo 25 tô sentando palco 31 você senta de novo Vem nessa roda vem essa porta Olha se liga com pra mulher todo Você mudou em 2017, vacuna de novo em 2018 Vamos em W, gotando pra tudo Vamos na viaja e tu passa mal Se você enxergar um bocadinho Pode gostar do outro carnaval Nada por cima, não por cima, garota Nada por cima do pau Pode ir pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Pode ir pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Pode ir pra vocês até chegar o carnaval Essa mina é agressiva Não pode ir na duplina Ela bate, 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 bate lá em cima Essa mina é agressiva Pode ir na duplina Bate, 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 bate lá em cima Sam é agressiva Porque ir Godz학, bate, bate, bate lá em cima S dot com개�нд LeadersЩ Em digna isso E ilustre Em digna isso Em digna isso Viva, vai, 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 vai La vida, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai